Boa tarde, há dois anos eu assumi a área de experiência do usuário lá no Buscapé, tive a honra de receber o convite do Romero para poder fazer isso, e foi um negócio bem interessante porque me chamaram para fazer usabilidade, e eu falei, mas eu não faço usabilidade, usabilidade para mim é uma palavra muito pomposa e uma visão muito careta do que realmente a gente faz. O que a gente faz é desenhar interações para que as experiências dessas pessoas possam ser as melhores possíveis, e eu não posso olhar isso de uma maneira simplista. Então eu comecei uma catequese lá dentro, e quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa bastante veemente, para não usar outro termo, meu apelido é Capitão Nascimento, mas é isso, eu sou uma pessoa super meiga. Vamos lá, para onde aponta esse troço aqui? Pode ser aí. Para cá. Todo mundo sabe que meio digital faz parte do dia a dia do consumidor, e a gente fala isso retoricamente, mas se esquece que as coisas fazem parte do dia a dia do consumidor. O fato de ser digital ou não, não é nada demais. A questão é que quando chega no digital, a gente vive uma série de limites. O limite da tecnologia, do sistema legado, do negócio que a gente quer ou precisa fazer, de fazer o usuário clicar onde a gente quer, mas onde o usuário não sabe que ele não quer. E foi por isso que eu disse, bom, além de eu ser o Capitão Nascimento, eu também sou o Darth Vader. Eu trabalho na Estrela da Morte. O meu trabalho é fazer com que o usuário faça o que nós queremos, e não o que ele quer. Porque nós queremos sobreviver no mercado, nós queremos fazer dinheiro. O usuário tem que olhar para onde é o bolso e fazer aquela rasgadinha para ir embaixo do bolso e se endividar, e comprar aquilo que ele acha que ele precisa muito. Não é, meninas? Que sem esse, ela não vai viver. Os rapazes sabem disso, não é? Porque quando vocês são convidados a ir ao shopping no sábado, vocês ficam com o vacin, esperando a louca descer todos os sapatos da loja. Então, esse é o nosso trabalho. O trabalho também é multiplataforma. Hoje, alguns de vocês tiveram a oportunidade de ouvir o Michel, ouvir uma série de pessoas falando de mobile. E eu fiquei muito feliz, porque a minha área hoje está responsável por desenvolver conceitos para esses aplicativos mobile. E a gente pensa o tempo inteiro em multiplataforma. Pensa em múltiplos pontos de contato. E o tempo inteiro a equipe pensa que uma coisa que o McLuhan falava em 1970 e bolinha, que é o meio é a mensagem. Então, eu não posso fazer um site que sirva do mesmo jeito para um tablet, ou que sirva do mesmo jeito para estar no mobile. Porque cada lugar que eu estou, eu tenho uma restrição diferente que tem que ser pensada. Se eu estiver pensando em aplicativo, então eu tenho que repensar uma série de coisas que estão ali. O trabalho da gente é mais extenso do que pura e simplesmente pensar. Tira o botão da direita, põe para a esquerda, porque isso está atrapalhando o usuário no teste de usabilidade. Eu preciso entender, no fundo, o que está acontecendo com ele. Nesse processo todo de estar cercado pelas coisas. Uma hora ele está indo até a mídia, outra hora a mídia está chegando a ele. Também tem coisas que o tempo inteiro a gente precisa estar prestando atenção. na hora de dar um veredito, dar uma recomendação de como mudar essas interfaces. O meu trabalho não é... não é pragmático ao ponto de eu dizer isto tem que estar sempre à direita. Ou isto tem que estar sempre à esquerda. Porque, vocês vão ver, eu vou falar disso muito em breve, dependendo da categoria de produto que eu estou falando, eu preciso entender como nasce o desejo de comprar. Eu preciso entender qual é a necessidade real desse produto ou imaginária desse produto. Os rapazes olham para os guarda-roupas das meninas e dizem mas você só tem um par de pés, por que você precisa de 150 sapatos? Porque é muito importante estar combinando. Porque está na moda, porque se eu tiver monocolor aqui, não sei o quê, precisa estar combinando. Quando você está comprando uma TV, você precisa ver a foto sexy. Um dia desse, entrevistando um usuário, ele falou que precisava da foto sexy da TV. Eu fiquei... O que será o diabo da foto sexy? Ele falou assim, a parte de trás, onde estão todos os buraquinhos, para eu ver se cabem todas as coisas que eu tenho em casa. Era a gadeteria dele lá. Então, eu preciso estar olhando para isso. Mas o que eu preciso olhar é como é que eu faço esse sujeito ficar... Quando eu estou criando, como é que eu vou... O que é as coisas que eu preciso pensar para colocar no meio do meu raciocínio e escolher qual é a melhor solução para essa interface que está sendo olhada. Então, eu preciso entender qual é o segmento que eu estou falando. E eu vou repetir o que eu falei da outra vez. Não adianta falar sexo, idade e classe social. Eu tenho 53 anos e eu não tenho um Vectra. Eu não tenho um carro de tiozinho ou tiozão. E nem tenho uma van. Já me falaram, você deve ter um trator. Não, não tenho trator. Eu tenho um carro que anda rápido. Eu gosto de velocidade. Eu gosto de carro de playboy. Eu tenho um Veloster. Não é um carro para a minha idade, não é? Você não acha? Pois é. Então, se você fosse olhar, fazendo a idade, classe social, lá, 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 eu não ia caber nesse grupo. Também perguntaram, em uma edição anterior aqui, mas como é que é a classe C? A classe C tem as mesmas aspirações. Ele tem limitações de verba, tem limitação de crédito, mas a aspiração é a mesma. Então, muito cuidado. Preciso ver a segmentação, o quanto eu quero deixar imerso, como é que eu quero customizar, como é que eu vou entregar coisas 24 por 7. Para eu poder entender tudo isso, do grego, estratégia. Eu preciso saber qual é a estratégia dessa empresa. Para agora. Porque eu também não posso fazer usabilidade ou mudar o site só porque é da direita para a esquerda e porque essa cor não combina. Eu preciso entender o que nós estamos querendo para essa temporada. Nós queremos mais usuários ou a gente quer que venda mais? A gente quer aumentar a conversão ou a gente quer tudo junto? Porque tudo junto demora mais, precisa se organizar para conseguir essas coisas. Então, não vai chegar para mim e dizer eu vou fazer aqui um teste e eu vou fazer o laudo. Isso é muito raso. Se eu não souber qual é a estratégia dessa empresa, o meu relatório vai ser raso. Quando o Tiago e a Vivi me chamaram para vir fazer essa palestra, falaram assim, Amíris, precisa dizer, ou precisa criar um material que traga o que são os standards, guidelines, best practices. A gente tem isso, vocês vão ter a oportunidade de fazer o download, que é um checklist que a gente criou no Buscapé para a nossa área de quality assurance. Do mínimo de qualidade que o site tem que ter em termos de usabilidade. Mas a gente vai muito além disso quando a gente cria qualquer coisa, quando a gente olha a experiência. Eu sei que alguns de vocês vão dizer para mim, mas olha, o site de vocês tem um monte de erro. Eu vou dizer para vocês, o site da gente faz o melhor que pode diante das restrições técnicas que a gente tem. Quem trabalha com isso sabe que eu não estou mentindo. E que tem muitas decisões que a gente toma com o coração apertado e olha aquele filho e fala, meu Deus, estava tão bonitinho o meu wireframe. Mas eles estão estragando tudo. Por isso eu faço muita terapia, viu, gente? Faço, porque senão eu fico triste, porque meu filho nunca sai do jeito que eu queria. Mas saem do melhor jeito que é possível. Então, vamos lá. Do grego, estratégia. Vamos lá. A gente olha todas as coisas e, principalmente, a gente escolhe a arena onde a gente quer brigar. De todas as coisas que estão aqui, encontrar uma posição defensável, que tem muito a ver com a tecnologia que a gente tem, fazer os trade-offs, que eu estava falando, eu vou ter que... o principal é escolher a arena onde eu vou competir. E, mais do que isso, entender que eu estou falando com uma pessoa. Porque, quando eu estou matando a minha saudade no Skype, eu estou matando a saudade. Não interessa que eu estou no Skype. Sou eu a pessoa falando com outra pessoa. Então, não tem essa história do digital e do real. É uma pessoa que aprendeu a colocar produtos dentro do carrinho, ir em um lugar para pagar e levar as coisas para casa. Ou receber as coisas em casa. É esse o trajeto. Eu não posso reinventar esse trajeto. Eu preciso encontrar um jeito de fazer a minha tecnologia, fazer uma mimesis, o mais próximo possível da realidade ou melhorar a realidade. Quando mostraram o aplicativo do ingresso.com, eu fiquei muito feliz. Porque esse daí é um exemplo de como a gente consegue fazer, raciocinando ao contrário, algo maravilhoso. Quer coisa pior do que ir ao shopping, sair de casa, dizer, vou ao cinema e não vou conseguir pegar o filme que você quer e ter que assistir outro? Porque não deu? Agora você pode chegar em cima da hora. Só com um tempinho para um café e pegar uma pipoca. E, se bobear, já está até com a pipoca, paga. Essa é a maneira como a gente raciocina de maneira mais complexa e pensando especificamente em usabilidade quando a gente vai dar um laudo. O que eu vou olhar, em primeiro lugar? Que experiência eu quero criar? Então, eu tenho que olhar todos esses itens que estão aqui. Eu preciso olhar o que significa usar esse produto para essa pessoa. Ela vai ficar mais bonita? Durante muito tempo, ter um iPhone fez todo mundo ficar mais bonito e mais jovem. Esse material vai estar disponível online, baby. Não precisa nem tirar foto. Vai estar lá, pode olhar. Só põe quem quer escrever, você é maluquice e pronto. Então, está tudo certo. Preciso ver o quanto essas coisas emocionam. Você paga muito mais caro por coisas que te emocionam. Com carro, com design, um celular com design, qualquer coisa dessa você vai pagar mais caro, porque vale a pena para você emocionalmente. Você precisa ver qual é o fôlego desse produto. Ele aguenta porrada da concorrência? Que tipo de porrada ele aguenta? Porque também, quando eu for escolher o que a gente vai melhorar, eu preciso correr atrás de como é que eu vou derrubar essa concorrência. eu gosto muito de estratégia. E eu gosto muito de ver o meu inimigo sangrando. Preciso ver qual é a intensidade de uso desse produto. Não adianta eu dizer assim, olha, vamos fazer um aplicativo para o cara encontrar um encanador, ou um pedreiro, ou um arquiteto. De quanto em quanto tempo você precisa de um pedreiro? Se Deus quiser nunca, se Deus quiser, você nunca vai precisar de um encanador. Então, o ciclo é muito longo. Como é que eu faço, então, para esse aplicativo, com essa proposta, ter um uso mais frequente? Eu preciso procurar outras estratégias para este dito cujo poder me trazer dinheiro. A ideia é ótima, mas nós estamos aqui for the money. Duração. Como é que ele começa essa interação? Quanto tempo dura e de quanto tempo em quanto tempo ele vai retornar? E aí, sim, vamos para aquelas coisas tradicionais da usabilidade. Vamos lá. Como é que eu vou olhar os formulários? Como é que eu vou olhar a cor? Etc. 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 E como é que eu vou criar uma interação de comunicação? Ela é mais passiva, eu chamo o sujeito, eu levo o sujeito, eu lembro que a gente existe. Precisa estar tudo isso daí. Porque uma experiência de compra no varejo online, ela é criada desde o momento em que eu mando a propaganda. Seleciono o target, qualifico o target, levo para a minha landing page. O cara se identifica, olha, consegue fazer o que ele quer, até a hora que o produto chega em casa e ele pensa em você com amor ou com ódio. e existem muitos momentos de ódio. Não ia conseguir achar como falar com você, não sei onde está o diabo do meu produto, a caixa chegou amassada, o negócio não era o que eu queria. Vocês conhecem. Isso faz parte da experiência. Isso faz parte da usabilidade, sim, também. Bom, então, como é que eu vou criar um bom e-commerce? Então, vamos começar o pedaço mais divertido. A gente olha separadamente numa mesma tarefa, design, conteúdo, tecnologia, os objetivos de negócio e a famosa e famigerada arquitetura de informação. E a gente faz isso para objetos muito diferentes, para a nossa publicidade, para o nosso e-mail marketing, para a nossa landing page, para o processo de navegação em si e para o processo de pagamento, recebimento, serviços, etc. são todos pontos de fuga. A gente tem alguns cases de sucesso interessantes lá dentro. O mais recente é o do Brands Club, que a gente refez tudo. E eu vou começar fazendo aqui, eu queria agradecer a agência que fez esse material para a gente. Eu pedi para fazerem errado. Para poder colocar aqui, nesse momento, e eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que é que está errado nessa campanha do Dia das Mães? Valendo o ponto para a nota. A imagem? Por que a imagem? Ela não tem cara de mãe, você já tem um ponto, pode, no final, a gente faz... É isso, isso só para começar. Então, você está falando de uma marca, o logo estava errado, porque a gente atualizou o logo, você tem uma série de marcas aqui, nem todas elas estão ligadas especificamente ao universo feminino, mãe. Então, essa era uma peça que, para o público... Inicialmente, o briefing era para que fosse para o público feminino. Então, a mulher tem que olhar em uma imagem dessa e tem que se identificar. Põe uma mulher de 30, linda, com um filhinho de 5 anos, e o mundo é perfeito. Eu sou chique igual a ela. É isso, eu preciso me espelhar. A palavra ídolo quer dizer espelho. Eu preciso de uma imagem que eu idolatre, que eu me reflita, que eu faça o espelho nela. E aí está errado. Muito bem. Vamos para o próximo. Então, o que está errado nessa página aqui? Essa é a página de um comércio eletrônico bastante conhecido. Deixa eu dar um clique que, se Deus quiser, tudo funciona. Isso aqui é o meio da página. Detalhes do produto. Quem é de comércio eletrônico sabe que vocês ganham muito dinheiro colocando a propaganda da empresa na PU. Então, está lá, o produto único. Esse aqui é uma TV LED de 32 polegadas. Eu coloco toda a... Eu mudo a usabilidade, o layout dessa página em função de colocar esse material. Qualquer teste de usabilidade vai dizer tira este negócio daí. Qualquer gerente comercial vai falar para você se está louca. Porque nós estamos ganhando um dinheirão com isso. Vocês sabem disso. aqui está escrito em marquetes, blá, blá, blés. Whisca sachê. É isso que está escrito ali. Você lê o texto inteiro... Meus anos na Suíça não me permitem falar, mas é um horror o texto. Então, estou lá, o sujeito procurando detalhes do produto e ele lê esse troço. mas você que é o lojista está ganhando dinheiro e o outro está fazendo a propaganda ali. Seja o que Deus quiser. Então, nós também vivemos com essas coisas. Isso aqui é um site nacional que tem problemas de arquitetura de informação. Aqui em cima está escrito camisetas, aí tem alguma coisa de girls. Aí tem camiseta para menina, blusinha. Está escrito blusinha lá em cima. Aí você vem para girls e tem blusinhas. Uma das coisas que você não pode fazer é criar ambiguidade pela repetição do uso. Ou você usa a palavra para uma coisa ou você usa para outra. No blusinhas, que você vai lá, você vai para um lugar e no blusinhas que você vai aqui, você vai para outro lugar. Então, leva para o mesmo lugar. Pelo menos é consistente que você está indo para o mesmo lugar. Ou separa melhor os conteúdos para não precisar fazer isso. Tem cinco milhões de técnicas para evitar esse problema. Você pode fazer card sorting. Detalhe, não se faz card sorting com cinco a oito pessoas. Card sorting é necessariamente uma técnica estatística. Se alguém te disser não, nós fazemos card sorting com o oito, estão errando, não sabem o que estão fazendo, vai fazer doutorado. O que é card sorting? A gente pede para o usuário, porque eu já sei que você já viu uns blank, blank, blank. Card sorting é quando você pede para o usuário te dizer como é que você quer que a grupe e que nome você vai dar para aquele grupo. por isso que é necessário que você já tenha valor estatístico. O que está dando errado nessa vitrine? O que vocês acham que está errado nessa vitrine? Imagem repetida? Muito fundo branco, eu não consigo acomodar o olho. Muito fundo branco. O branco dói no olho, você fica menos tempo em cima do produto. Ah, mas eu quero que ele vá na PU. Então, arruma um jeito dele ir mais rápido para a PU. PU é produto único. O que está errado aqui, além de estar em francês? O que está errado aqui? O que está errado aqui? Estou vendo que vocês não estão falando nada, até porque eu já vou estourar o tempo. Beleza aqui. O que está errado aqui é que eu não estou dando um jeito para essa pessoa ver como é que ela vai medir isso no corpo. No nosso comércio eletrônico, e aí, de novo, não dá para eu dizer quais são as regras para todo o comércio eletrônico, porque cada produto se compra de um jeito. Roupa feminina, a mulher quer ver o último detalhe de embaixo da dobra de onde tem o zíper. E se a rendinha é de florzinha, e se ela é de guipir, ou se ela é de não sei das quantas. Então, ela prefere ir em um site chinês, que os caras são malandros, os caras são bons, bota lá uns negócios para aumentar, e tem cinco mil fotos daquele troço. Homem, o que precisa saber? Se tem do tamanho dele em cinza. Você já viu o homem comprar outra cor? Comprar cinza ou azul, ou preto. A vida é simples. Não precisa de mais coisa do que isso. Branco, não é? Branco também não é sacanagem. De vez em quando é uma corzinha tal. Estou brincando, mas a maneira de ver ou de fazer a seleção é muito diferente. Então, eu preciso saber para que público estou colocando. Também. Ora, raios. Aqui, na verdade é no Linux. Aqui tem um detalhe que era para mostrar o seguinte. Durante toda essa navegação que existe nesse site, eles pedem cinco vezes o CEP. O CEP nunca fica guardado. Então, quando você está na quinta, sexta vez que você está colocando, você se pergunta para que diabos eu estou colocando CEP se em nenhum momento serviu para porcaria nenhuma. Quando você colocar alguma coisa, essa coisa tem que servir. Você tem uma imagem? É para clicar. Você tem um botão? É para fazer navegar. Você tem uma imagem? É para o cara poder ver. É para a função que está ali. Não esquece disso. Está lá na listinha de não faça errado, porque isso aqui é basics. E está cheio de coisas básicas que, como vocês estão vendo, em pleno 2013, nós continuamos a fazer coisas erradas, porque a gente esquece que tem uma outra pessoa do lado. e a gente esquece que as verticais de produtos, a compra, o desejo, os objetos, o conteúdo, tem que ser visto, tem que ser criado para aquela compra específica. E a gente quer o one size fits all, e não funciona. Aqui, esse aí é o formulário deles, tem duas vezes o CEP, enfim, outra vez, outra vez, outra vez, até que enlouquece a criatura. O que está errado aqui? Eu pulei um, mas, enfim, também era a continuidade daquele. O que está errado aqui? O que está errado aqui? Quem? A menos que as opções de cartão sejam parcelamentos diferentes, valores diferentes, descontos diferentes, eu posso usar os quatro primeiros números para identificar a bandeira do cartão. Eu não preciso mais pedir para o cara selecionar. Faz rápido. Eu vou dizer para vocês por que fazer rápido. Porque as pessoas fazem as compras às 10h30, 11h da manhã, durante o trabalho. Elas aprenderam a dar alt-tab, então chega o chefe, o cara alt-tab e acabou. E às quatro e meia da tarde? Quando eu pergunto ao Saulo de Alá, que horas o cara faz compra? O cara chega para mim, não é à noite, que é à noite? À noite ele vai fazer ele vai fazer browsing, ele vai procurar o produto que custa mais caro para ele ver, ele se organizar para fazer uma compra mais volumosa. A hora da compra é 11h da manhã. Então não passa o e-mail às sete da manhã, porque às sete da manhã o que ele vai fazer é te deletar. tem que colocar a bola de cara para o gol. 10h da manhã, pá! Porque acabei a reunião, aquela reunião foi estressantíssima, vão me dar um presente. É isso. Ora, raios, essa usabilidade aqui está um problema. não, não está funcionando. Passei muito? Aqui. Esse aqui é um exemplo de como fazer perfeito e rápido. A questão é qual é a cor do botão. E aí a gente começa a brincar com o teste A-B, teste A-B, teste A-B, para ver se está tudo certo. A gente faz análise heurística, faz uma série de trabalhos em cima, de análise em cima do que já está pronto para poder ver como a gente melhora, que viram números, porque a gente não faz análise heurística usando o Jacob Nielsen. A gente olha mais de 180 itens toda vez que olha uma página, e separa por esses grupos aqui. Olá? Esses slides que seguem aqui são o material que eu vou estar distribuindo nesses documentos. Então, tem uma coisa que é aí. Em arquitetura de informação, só pergunte uma vez por uma determinada informação. Não pergunta 200 vezes o CEP. Valida os campos conforme eles são preenchidos. Mostra exemplo de preferência ao lado do campo, não dentro do campo, porque quando ele entrar ele já não vai ver mais nada. Use o endereço de envio como endereço de cobrança por default. Depois você coloca outra coisa ali para ele colocar esse outro endereço. Põe editar, adicionar, etc. Mas não faz o cara fazer coisa demais. Ele já tem cadastro em 5.892 sites. Ele não quer fazer mais o seu. Facilita. Você não quer que ele compre? Você não quer que ele entre? Você não quer que... A gente tem usuário, gente. A gente é traficante. Põe lá o negocinho, deixa o cara experimentar e pronto. Pegou a mosquinha. Se ela vir, fica dificultando, ele vai para outro lugar. quando está navegando, os processos devem ser clicáveis, navegáveis, os títulos têm que ter função. Enfim, todas as coisas que facilitem o fluxo. A tecnologia não está aí para atrapalhar, ela tem que estar aí para tirar a fricção entre a realidade. eu não consigo sair do escritório em tempo de ter comida em casa, de ter o ingresso para comprar, de ficar na fila, no ingresso para comprar. E eu quero fazer isso de um jeito que seja simples. Então, faz aí. É isso. A tecnologia está aí para tirar a fricção entre o meu desejo e a realidade do que estou vivendo. Bom, tem a entrada de dados, tem um monte dessas regrinhas lá no material. Hello. Vou permitir comparação de atributos de produto, principalmente quando se trata de eletrônico, mostrar o valor final o mais cedo possível no processo, tomar muito cuidado com o valor do frete, o seu usuário, principalmente pensando que hoje a gente tem um crescimento de classe C na compra, na comparação eletrônica, esse sujeito vai ser sensível à frete. Então, eu preciso colocar com muito cuidado. Inclusive, pensar como é que eu vou embutir isso no preço, que é para o sujeito não ver o que ele está pagando, ele está achando que é de grátis. Lembrem-se, eu sou o Darth Vader, eu quero que o sujeito compre. tá? Tá, 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 conteúdo. Conteúdo. Uma das coisas que está em conteúdo é a imagem. Eu preciso colocar todas as fotos que são necessárias para a categoria de produto. Como é que... Me empresta uma bolsa. Me empresta uma bolsa. Uma qualquer. Não, a sua não, porque é muito pequenininha, eu quero uma grande. Quero uma grande, pode ser até a sua. Então, vou fazer de conta. Muitas graças. como é que a mulher olha a bolsa? Frente e trás? Não. Eu preciso ver como eu estou com a bolsa. Aí a doida abre e olha se tem bolsinhos lá dentro. Então, a imagem, muitas graças, eu não quebrei o seu laptop. Eu preciso ver se eu tenho todas essas imagens ali dentro. E qual é mais importante? Os bolsinhos de lá de dentro ou ela... A tchan-tchan. A tchan-tchan. O bolsinho lá de dentro é até difícil de fazer foto, porque é inferno, porque não dá para mostrar nas fotografias da web. Então, é meio complicado. Então, eu preciso estar muito atento a esse tipo de coisa também. Oh, yeah! Abaixo aqui? Ok. E design? O óbvio está... E esse material está todo lá descrito, para vocês olharem pedaço por pedaço. Tem mais de 100 itens para serem checados em quality assurance. na hora que eu estou vendo o design, eu preciso ver se tem contraste, se o tamanho da letra está adequado para o meu público. Você sabe que o cara tem 35 mais? Coloca lá chances, chances are de que o cara já não está mais enxergando. Estou falando 35 mais porque... Aos 53, o negócio está a fogo. O poder aquisitivo daqueles que nasceram em 1960, hoje, é muito bom. Estão no mercado de compra e vocês só fazem site para gente jovem. Ô, inferno! Esqueceram os veinhos? Os veinhos? Porre, está sarado, com grana. Cuida deles, meu. Que é a escala. Usem, usem, leiam, não esqueçam de olhar os relatórios no servidor. Vejam qual é o caminho, vejam onde o cara está indo embora. caramba. Ainda tem gente que faz e não olha. Faz o teste de usabilidade. Faça o teste AB. Eu tenho uma ideia. Faça o teste AB e faça um teste AB multivariado, com análise multivariada. Faz uma página, mas assim, eu não sei se é branco, eu não sei se é vermelho ou se é verde. Eu não sei se é laranja ou se é preto. põe um de lado a lado e comece a rodar o teste. A gente usa o Optimizely para fazer os testes. E roda, roda tempo suficiente para ter valor estatístico. Se você rodar muitos testes ao mesmo tempo, você vai ter o resultado de análise multivariada, que é quando você faz todas as mudanças, fazendo combinações muito loucas lá de coisa, só que demora muito tempo para dar o valor estatístico. Então, é preferível você fazer aos poucos, por partes, até porque você vai, se você tiver em uma cultura onde não existe a cultura de fazer teste, você vai ter que ensinar as pessoas a entenderem o valor de estar colocando isso para testar e toda semana fazer uma coisa diferente para comparar. E a gente também usa clicktail. Uma coisa é você levar o sujeito para fazer teste de usabilidade no seu laboratório. Aí a gente tem o laboratório lá dentro do Buscapé, o cara entra no Buscapé e vê o Romero passando. Momento, viu o Romero, que é um fofo, vai chegar, vai cumprimentar e aí o cara cai do salto facinho. Você chega também no escritório, o escritório é lindo, então todo mundo fica nossa, o Buscapé existe, o Buscapé tem um escritório, o escritório é bacana num lugar legal. Claro que isso vai desviar a maneira como ele vai fazer a crítica àquilo que a gente tem. Ou ele vai chegar já dando coisa para todo canto é lado, que também é uma possibilidade. Como é que a gente faz para ver a realidade? A gente tem clicktail e a gente grava, em média, 2.600 sessões de usuários por dia. E a gente assiste tudo o que dá. Tem uma hora que não dá mais. Bota os estagiários para ver. E aí você começa fazendo a entrevista, tendo os resultados do GA, tendo o resultado de vendas e vendo o sujeito navegar, você diz assim, o povo está endividado, esse produto aqui não dá certo, essa marca não ornou, isso daqui não está dando certo. E você começa a ver, e o clicktail te mostra a navegação ao vivo, de verdade. Acabou de acontecer a navegação, ela sobe, um minuto depois ela sobe e você consegue assistir essa navegação e saber praticamente na hora o que está acontecendo com o teu site. Exige amor à arte, dedicação. E também exige uma coragem imensa para chegar no gerente de produto e falar... Então, aquilo que você tinha pensado não funciona. e eu vou dizer que essa é a pior parte, porque, como todo gerente de produto, o sujeito é dono do bebê. Mon bebê. Mon bebê não é feio, mon bebê eu não errei, e o mon bebê, mon bebê. E tem caca. Tem caca, tem que aguentar e tem que mudar. Então, tem toda uma cultura também de aceitar a mudança e de sublimar a dor. Uma coisa legal do clicktail que eu consigo saber onde tem conteúdos que ainda têm interesse, que estão aqui. Então, conforme vai abaixando, até que eu não fui demais. O vermelho é onde tem mais gente, o azul clarinho é onde tem menos gente. Então, você tem conteúdos aqui no meio que não tem ninguém querendo ver. Às vezes, você faz um esforço enorme de fazer uma página com... Que ninguém está nem aí. Que o que você tinha que fazer logo na entrada. Então, também isso te ajuda ou pode servir para você decidir onde é mais caro. Vem as áreas que são as mais interessantes, onde tem mais clique, onde tem mais gente. O clicktail faz uma coisa interessante que é deixar o mouse, ele faz contagem de onde o mouse está pousado, de onde o mouse pousou, hesitou e voltou, e de onde realmente acontece o clique. Aí é uma questão de aprender a interpretar os relatórios. E a coisa mais importante é que existe uma correspondência de 88% entre os movimentos do mouse e os movimentos do olho. Então, o famoso e famigerado o eye-tracking que custa uma fábula para você fazer e ter valor para poder entregar para alguém, você pode perfeitamente substituir por 2.600 sessões por dia. Esse é o plano basiquinho deles. Já dá para brincar um pouco. E, obviamente, viver com a realidade. Nosso sistema é esse, a sua arquitetura de informação vai ter que ser essa, porque é essa que dá por agora. Lembrando que, todas as vezes que eu for levar isso para uma mesa de negociação, eu vou ter pessoas de tecnologia, vou ter pessoas de design, vou ter o pessoal de negócios, e, para cada um deles, eu vou ter que criar razões para que eles aceitem a mudança e promovam essa melhoria. Porque, às vezes, o que parece melhoria também dói, porque tem uma questão de ego aí na brincadeira. Opa, eu pulei o pedaço que eu não queria. Meu conselho, usem a sua cabeça porque a máquina não tem cabeça. Não adianta olhar para a usabilidade ou para a experiência do usuário só como uma coisa pragmática, que tem umas regras e que essas regras têm que ser seguidas até a morte. Eu preciso saber qual é o negócio, qual a estratégia, quem é o meu usuário e o que é que nós queremos ganhar de dinheiro e as limitações que a gente tem e fazer o melhor com isso. Se a gente conseguir isso, a gente vai para a frente. Ok? Era isso. Era isso. Era isso? Poxa vida! Obrigada, Amiris. Uma salva de palmas, pessoal. Obrigada, Amiris. Obrigada, Amiris. Obrigada, Amiris. Obrigada, Amiris.